Você é muito importante Faz tantas coisas pra poder se preencher Mas não consegue porque eu não estou com você Hoje estou a porta e plato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Os seus pecados não me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Você faz planos mas não me coloca neles Ignora quando ouve a minha voz Faz de tudo pra negar minha existência E diz até que o pecado não destrói Os seus versos você não quer me citar Parece até que tem vergonha no meu nome Eu sou aquele que sofreu, morreu na cruz O pão da vida, o meu nome é Jesus Hoje estou a porta e plato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Os seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Hoje estou a porta e plato Hoje estou a porta e plato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Dos seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Eis que se tua porta é plato Se você ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei e searei contigo Você faz planos mas não me coloca neles Ignora quando ouve a minha voz Faz de tudo pra negar minha existência E diz até que o pecado não destrói Os seus versos você não quer me citar Parece até que tem vergonha do meu nome Eu sou aquele que sofreu, morreu na cruz O pão da vida, o meu nome é Jesus Hoje estou a porta e plato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Dos seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Hoje estou a porta e plato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Dos seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Hoje estou a porta e plato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Dos seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais